Olá, sou a Juliana Rosas, faço dupla com a Ana Freix. É a nossa terceira edição da Lusofonia, mas é a primeira vez que fomos jogadas juntas na Lusofonia e o nosso desejo é trazer uma medalha para Portugal. Eu sou Pedro Rosas, faço dupla com o José Pedro Rosa, é a segunda vez que estou a participar nos Jogos da Lusofonia, a primeira vez que participei foi em Macau, ganhamos a medalha de prata, vamos agora à Goa, esperamos trazer uma medalha. Olá, eu sou a Ana Freix, sou com a Juliana Rosas e desejamos trazer mais uma medalha para Portugal. Obrigada. Olá, sou a Joana Vasconcelos, jogo com a Raquel Lacerda, foi a primeira vez que fomos selecionadas para os Jogos e espero que corra bem, os melhores resultados para defendermos o nosso país da melhor maneira. É por cima uma competição muito especial, participamos já desde a primeira edição de Macau 2006, somos ambas medalhadas e eu na primeira Guissama, a Ana na segunda e gostaríamos este ano conseguir um medalhador, acho que era a cereja no motor que voou. Acho que a envolvência, não só a parte esportiva, mas a cultura principalmente é muito importante, podermos conviver com atletas de outros países, conhecermos a cultura deles, a cultura desportiva também é muito diferente, partilhámos experiências diferentes, métodos de treino, de trabalho, de jogo, tudo um pouco, acho que é tudo muito importante. Se apresentam duplas bastante fortes, o Brasil costuma apresentar duplas com um grande nível, a Angola também tem vindo a evoluir e a postar forte no valeu de praia, portanto psicologicamente nós vamos para lá com o objetivo de trazer mesmo o amedalhador e tentar trazer esse efeito para Portugal, mas psicologicamente penso que é uma competição igual a todas as outras. Vai ser uma experiência completamente diferente do que há uma vez que nós tivemos, apesar de nós as três, e hoje o Pedro, termos estado em Macau, para nós também foi muito diferente do que estávamos habituados, e agora acho que especialmente pela cultura vai ser ainda mais diferente e acho que vai ser muito bom para nós, não é? A Ju e a, na altura, jogava com a Sandra Castro em Macau e elas ficaram em terceiro lugar, eu jogava com a Rosa Costa e ficámos em segundo lugar, e agora esperemos fazer um bom resultado, como temos feito até agora, que eu penso que um segundo e terceiro lugar é bom, tentar mais alguma coisa, responsabilidade, acho que não, até porque nós não temos, neste momento não treinámos praia uma única vez, desde a hoje que não jogamos praia, portanto, agora, podemos sentir um bocadinho isso, mas vamos ver o que é que acontece, temos alguns dias para treinar lá, que vai ser importante para nós que já nos vemos há tanto tempo, passamos juntas, não sei, vamos ver, esperemos que seja o melhor, não é? A diferença horária poderá ter o seu peso? Sim, mas nós temos, nós as duas, não é? A Joana vai conosco agora, a Raquel Lacerda é que vai só na segunda e chega no dia dos jogos, mas vamos ter tempo, há algum tempo, para nos adaptarmos, portanto, não sei se isso será um problema a nós, pois bem como um. Vamos tentar ganhar a medalha de ouro, sabemos que com a ausência do Brasil é possível que o concurso seja um bocadinho mais fácil, mas não podemos descartar a presença da equipa de Angola, ou ter uma equipa forte, Cabo Verde, que há sempre ali potenciais jogadores, ou jogadores potenciais, neste caso, e também a outra dupla portuguesa, o Juca e o Freitas, fizeram uma época do voleibol praia no passado muito forte, e também são fortes candidatos. A experiência que eu tive em Macau, parece-me que isto são os mini-jogos olímpicos da língua portuguesa, é sempre uma experiência fenomenal participar num evento destes, e é com grande responsabilidade e com muita dedicação que vamos encarar esta competição. Vamos estar a representar a nossa língua, a língua portuguesa, tal como todos os outros, mas tem muitos costumes, não só na gastronomia, mas tem muita história, por diz respeito aos nossos antepassados lá, e vamos dar tudo por tudo para trazer o ouro para casa. Na prova, eu estou à espera de encontrar equipas diferentes do que costumamos encontrar aqui no campeonato nacional, embora depois se nos conseguirmos defrontar uma contra a outra, acho que, visto que fomos à final das duas equipas, acho que vai ser engraçado também nesse aspecto, porque é um ambiente diferente, muito mais calor, temos que nos habituar a essa forma de jogar, e acho que vai ser interessante nesse aspecto. A nossa dupla também é recente, também só estamos há dois anos e meio juntas, e começamos a ter resultados, e decidimos juntar-nos e trabalharmos mais para atingirmos os objetivos. Treinar mais, agora neste momento estamos no pavilhão, não dá para conciliar a praia, gostávamos de fazer o ano todo, mas não dá, e entretanto ela teve uma pequena lesão também é agora, há pouco tempo, mas eu vou com o meu corpo.